Ela jogou da Lottinelli, ela moviu, ela moviu isso aqui Chega Dario Bottinelli e... Gol! Brasmeiro! Não tem com que nem Montilho, da Alessandro e Loco Abreu Já apresento o novo crack, ele já apareceu Com sua perna direita, muitos gols ele já fez Já pode ficar com medo, você vai virar freguês Bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli Não tem com que nem Montilho, o novo crack é Bottinelli Bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli Não tem com que nem Montilho, o novo crack é Bottinelli A torcida do Mengão, já está sorrindo à toa Pelo crack no Maraca, ai meu Deus que coisa boa E seus gols de cobertura, são o marco na carreira Com a camisa 18, o Mengão vai pras cabeças Bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli Não tem com que nem Montilho, o novo crack é Bottinelli Bota neles Bottinelli, bota neles Bottinelli Não tem com que nem Montilho, o novo crack é Bottinelli Bota, bota, bota é gol, bota, bota-bota é gol Bota neles Bottinelli, o franguinho já chegou Bota, 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 errou Bota, bota, bota é gol Bota neles Bottinelli, o franguinho já chegou tá ligado? El Polo, o novo fraque do Mengão, tá ligado? 2011 é tudo nosso, vamos lá Flamengão, tamo junto Flamengo